Bem vindos ao canal do Wanderson Nerd Bom, aqui neste canal Eu vou apresentar então somente os tutoriais Dentro daquela metodologia científica do ensino da pesquisa Como vocês já sabem que tem aqui no canal Os vídeos anteriores foram removidos para dar lugar aos novos tutoriais Novos vídeos, porque estão desatualizados Então todos os vídeos tutoriais antigos eu estou removendo Para colocar os novos vídeos agora Com um pouquinho mais de atualização E com mais detalhamento Bom, eu sou o Wanderson Estudante de sistemas de informação da Faculdade Estácio de Estado de Santa Catarina E você terá aqui toda semana Tutoriais de configuração de servidores e sistemas Tanto Linux quanto Windows Apesar de ter o Tux Que é o mascotinho do Linux com o símbolo do CentOS na barriga A gente aqui não só vai fazer tutoriais sobre Linux Mas também tutoriais sobre Windows Só aqui então no canal do Wanderson Nerd Agora então, depois dessa rápida apresentação Vamos ter um tutorial de como fazer downloads de arquivos em lista Muito bem, então hoje nesse tutorial vamos ver como que a gente pode fazer downloads de arquivos em listas Bom, por que que eu estou fazendo esse tutorial então? Para a gente fazer downloads de arquivos em listas Porque o que acontece hoje em dia é que assim A gente vai muito, usa muito Windows e tudo mais A gente que é administrador de rede A gente usa muito Windows e muita coisa E acabamos por fazer download direto do Baixa Aqui Ou de um site assim Clicamos para download e pronto E acabou o assunto Só que assim Nós somos administradores de rede Nós somos profissionais de tecnologia da informação Nós não podemos só fazer isso Então eu gostaria de explicar Nesse tutorial como fazer downloads de arquivos em listas Para todos os profissionais de tecnologia Pois quem não é profissional é quem clica direto para baixar Não que isso esteja errado Mas que é uma forma muito Assim Muito usuária De fazer o download de arquivo Você clicar somente para baixar Bom, vou fechar isso aqui Isso aqui não nos interessa Vamos abrir o Firefox Vamos fazer então esse download de arquivo em lista Bom, da primeira vez Como você está vendo esse tutorial Agora você provavelmente não sabia como fazer download de arquivo em lista E agora você vai aprender nesse tutorial Então O tutorial que a gente vai fazer É para fazer download de arquivo em lista Porém Ainda a gente vai usar o método tradicional Para ir no Baixa Aqui Ou então no site qualquer download E fazer o download clicando Só que eu quero fazer essa transição com você Entre baixar o arquivo E clicar simplesmente lá para baixar Igual um usuário faria E também a gente vai ver como fazer isso de forma Mais profissional Fazer o download de arquivo em lista Bom, primeiramente eu vou mostrar o que é o download de arquivo em lista Digamos que eu queira um sistema operacional Tá, então eu vou querer Eu vou acessar o site, por exemplo, do CentOS Que é a distro que eu uso bastante aqui Então CentOS CentOS .org Opa Acho que errei a digitação CentOS .org Então Tá, eu quero baixar o CentOS Primeira coisa eu vou lá no site do CentOS.org E Obviamente eu vou Abrir aqui Ó, já tem até o link para download aqui, né Get CentOS Now Tá, ele vai me redirecionar para a página de download Então se eu quiser baixar o DVD Se eu quiser baixar um Everton ISO Que é uma ISO completa com vários arquivos Ou se eu quero uma minimal ISO Ó, já Só clico aqui, ó Você pode ver aqui na barrinha de baixo Ó Tem um ISO redirect, etc, etc Que você pode ir direto para lá Só que eu não quero fazer mais isso Por quê? Porque Já pensou naqueles sites Como baixar aqui Que tem cheio de pop-up, etc Então É Qual que é a facilidade aqui? É Eu tenho um site selecionado aqui Do CentOS Para fazer essa demonstração Mas depois eu vou Demonstrar como você pode chegar nessas listas Então vamos lá Eu tenho aqui Uma Um mirror, né CentOS .ufis.br É um mirror do CentOS Então Para você que não conhece Isso aqui é um download de arquivo em lista Aqui Como você pode ver Eu tenho Tabelado Por essa lista de arquivo Aqui são pastas que estão no servidor Tá É uma lista de arquivo Aqui estão todas as versões do CentOS 2.1 3.1 4 5 6 7 Whatever Tá Qual que é a versão mais nova Do sistema dessa lista? É a última versão que está aqui embaixo Que é a 7.2.15.11 Tem também a versão 7 Que é a versão De início, né De versionamento É a versão 7 Mas aí você desconsidera esse aqui Depois eu vou explicando melhor Como fazer o download de arquivo em lista Quando tem esse tipo de coisa aqui Tá 7.2 Clicamos Veja que aqui tem um monte de arquivos, né Tem ISO, OS, Extra, etc, etc Então o que a gente vai fazer? Eu quero uma ISO do sistema Para fazer a instalação do sistema operacional Então vamos em ISO Aqui eu não tenho de 32 bits Então o que é esse x86 underline 64? Significa que o sistema é para 64 bits Quando tem x86 underline 64 Você também vai ver X86 para 32 bits X32 para 32 bits E i386 também para 32 bits Mas também Hoje em dia como não temos mais processadores i386 Então tudo que for i386, i686, i486, x86, x32 É tudo 32 bits O que você vê por ia64, amd64 e x86 underline 64 São sistemas operacionais 64 bits Então eu quero um sistema de 64 bits Que é o único que tem Não temos mais 32 bits para Linux CintiOS E vejamos Olha quanta ISO a gente tem aqui Tá, o que eu quero então? Eu quero uma ISO para a instalação do sistema Tá, mas eu quero uma ISO completa Uma ISO mínima Uma ISO com um desktop preparado com gnome Um desktop preparado com KDE Um desktop mínimo Um net install Alguma coisa do tipo O que eu quero? Bom, eu quero uma ISO Para fazer a instalação do sistema operacional Então o que eu vou fazer? Temos esse DVD aqui, né? Esse DVD indica que ele é um DVD de instalação Com 4GB que temos aqui Eu também posso fazer esse download via torrent Então temos aqui um ponto torrent O Everting O que é esse Everting aqui? Isso aqui significa que esse sistema Tem 7,2GB Mas ele é todo completo com coisa Até que eu nem vou usar Então para que eu vou baixar isso aqui? É desnecessário Agora se eu quero tudo completo Para fazer a instalação do sistema operacional Fazer a instalação de mais algum aplicativo Vou direto no Everting Tá, mas agora eu quero um live CD Tá, não me interessa qual é o tipo de desktop Então eu posso vir aqui no live Gnome e live KDE Qualquer um dos dois vai me servir Tá, mas agora eu quero então só o Gnome Então eu clico aqui e baixo o live Gnome Ou então eu clico aqui e não quero o Gnome Eu quero o KDE Tranquilo Bom, e temos o mínimo Que é o servidor Shell Então esse aqui você vai instalar Ele tem 603MB Mas é só um servidor mínimo É um servidor que apenas tem o Shell E temos o NetInstall Que daí é como se fosse um preparador De um sistema, de uma instalação Para baixar arquivos, pacotes de instalação da internet Então ele tem um sistema mínimo live Mas ele vai baixar os pacotes de instalação da internet Enquanto ele faz a instalação Que é esse NetInstall aqui Que tem 376MB Isso aqui para uma infraestrutura Por exemplo, pequena Que tem uma rede muito lenta Baixa só o necessário Instala Fechou Tá pronto Então tá Vamos a essa tela aqui Tem gente que só clica aqui E faz o download Certo Então como é que eu vou chegar Nessas telas de download No entanto Até eu vou mostrar Só por curiosidade No CentOS Temos o Mirror Traço status .centos.org Só o CentOS tem isso aqui O que que é esse Mirror Status aqui? Esse Mirror Status Ele é um É onde tem todos os Mirrors do CentOS Então aqui temos Afeganistão Um site para baixar de lá Argentina Armênia Austrália Vamos descendo mais Ó Então aqui tem todos da Austrália Todos da Áustria Bahamas Bangladesh Tem um aqui que tem Site Note Fund Que não foi encontrado Que saiu do ar Etc E aqui temos o do Brasil É Qual é a vantagem de Ir nessa lista E ver o Mirror Isso para qualquer sistema operacional Mas eu estou exemplificando aqui Com o CentOS Tá Pode ser o Fedora É O Enfim Qualquer outro sistema operacional Ubuntu Ubuntu Server Whatever Temos aqui Tá Então Aqui temos Os Mirrors Do Brasil Por que baixar de um Mirror brasileiro Ao invés de baixar de um Mirror Fora do país A vantagem É que Ao invés de você Passar por toda uma gama De roteamento Roteadores Para sair do país Para baixar o arquivo Você pode vir no Mirror brasileiro E baixar com uma velocidade Muito grande Isso vai Deixar o download mais rápido E É uma vantagem também Né Que daí a latência é menor A hospedagem A hospedagem geralmente Tá nessas Por exemplo Aqui no No UFIS Que é uma universidade Por exemplo FTP.unicamp.br Da Unicamp Então são servidores Da universidade Que tem Uma banda De download E upload Muito grande Então quer dizer Que isso vai influenciar também Na hora de você fazer O download Da sua ISO Né No caso do seu sistema operacional Do seu software livre Ou de qualquer outro software Que você queira baixar Eu dei uma explicação Breve Né Com o Com o Com o Com o Com o Com o que é Esse Esse negócio Todo Bom Então como é Que eu faço Para achar uma lista A primeira coisa Vamos entrar Por exemplo No Baixa Aqui Baixa Aqui .com.br Aqui Qualquer usuário Tradicional Vai poder vir aqui E baixar qualquer coisa Beleza Bom Então vamos fazer assim Eu vou procurar Um software Aqui Pode ser Qualquer software Deixa eu ver Um software Apache Apache Server Tá Vamos ver O Apache Server Aqui Para download Vamos ver aqui De início Aqui Eu não achei Apache Server Vamos ver Um outro software Aqui Que a gente poderia Baixar LibreOffice Eu estou citando Software Livre Porque Ainda errei Ali a escrita Porque é mais fácil De você encontrar Listas Em software Que você E ele não encontrou LibreOffice Por você LibreOffice Tá Por que que é mais fácil O software livre Porque o software livre Ele é Uma distribuição No caso Ele é uma distribuição Feita por mirrors Por Enfim Várias Vários Sistemas de repetição E tudo mais E o software Ele é livre Em software Que é mais Proprietário Ou melhor Que ele é proprietário Geralmente Você não encontra Lista de arquivo Assim Do tipo Porque Obviamente Que ele é proprietário Então não há Muita necessidade Mas A lista Também pode ser feita De uma outra forma Que eu também Vou explicar nesse vídeo Mas vamos continuar Aqui com o software livre Tá Temos o LibreOffice Vamos aqui Temos aqui 32 bits Tá Eu vou clicar aqui Para baixar Certo Como um usuário Normal faria Tá Ele vai baixar Olha lá Baixou Tá Eu vou fazer o download Isso é um exemplo Tá De LibreOffice Vamos salvar Pois bem Agora vamos No gerenciador De download Do navegador Tá Vamos exibir Aqui todos os downloads No Firefox No Google Chrome Vai ter uma barrinha Embaixo Você clica Para exibir Todos os downloads E vai ver Essa lista De arquivos Aqui que você baixou Enfim Muito bem Temos aqui A lista de arquivos O que que eu vou fazer Eu vou clicar Com o botão direito Aqui nesse arquivo Que tá baixando Firefox tá bem lento hoje Se quiser também Cancelar o download Também pode fazer Tá Não tem problema Isso aqui não Mesmo porque Aqui no entanto Aqui no entanto que ele tá baixando De um mirror brasileiro Quanto que tá a velocidade Aqui Tá usando todos os meus Dez mega Para fazer esse download Aqui Pior que o navegador Travou Tá Cancelei aqui o arquivo O que que a gente vai fazer Copiar link do download Tá Vou copiar esse link O que que a gente vai fazer Ó Eu tô conseguindo a lista De arquivo agora Tá Ó Eu colo aqui Então o que que a gente tem A gente tem A origem Do arquivo Vamos tirar esse LibreOffice Aqui Que é o pacote Que eu queria baixar Pacote Arquivo Enfim E vou apertar Enter Aí está a lista De arquivos Pois bem O que que eu vou querer Dessa lista de arquivos Então Ó Veja que eu tenho Várias opções Aqui Tem o LibreOffice 503 Todos os helppacks Que são aqueles Arquivos de Linguagem Tem todas as linguagens Aqui Tem todos os arquivos Que Que eu queira E Eu posso subir um diretório Mais um diretório E ver Também Ao invés De só o Windows Ó Que a gente tem Pra RPM Pra Linux IDEB MAC Etc MAC no caso E Chegamos na lista Que eu chamo de lista raiz Do De versão O que que a gente tem aqui Ó As versões Do LibreOffice Então O que que vai acontecer Se o desenvolvedor Lançar uma versão nova Já vai cair uma pasta nova aqui Veja que o site do baixo aqui Me apontou Até tá aqui Em Vermelhinho aqui Meio cor de vinho 5.03 Só que lá no site do baixo Só que lá no site do baixo aqui Estava desatualizado Então aqui o que que a gente tem 5.0.4 Aí o que acontece A gente baixa o arquivo Vem desatualizado O que que dá pra fazer O que que dá pra fazer Ir na lista de arquivo E ver se tem uma 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 versão mais nova Então vamos nessa versão mais nova aqui E veja que tem a mesma coisa Né Eu posso escolher aqui O sistema operacional De x86 64 bits E 32 bits E veja aqui ó Que eu tenho A versão 5.0.4 Na versão De 64 bits É uma facilidade Pra fazer o download Só que daí O que que eu vou fazer É Por exemplo Se eu tiver 10 máquinas Pra fazer atualização E eu preciso fazer O download desse arquivo Tá Eu posso fazer um repositório local E deixar lá Tá Mas aí vai ficar desatualizado Porque vai vir Vai vir versões novas Aí eu vou instalar Uma versão antiga Pra um usuário Depois ele vai querer Ficar fazendo atualização No sistema Então O que que a gente vai fazer Podemos baixar Todos os arquivos locais É Desse sistema Só que o que que a gente Pode fazer Esse link aqui ó A gente copia E cola Num bloco de notas Ou numa anotação Alguma coisa do tipo E Quando o usuário Precisar de uma É Precisar de um Arquivo por exemplo LibreOffice A gente só vai aqui Nesse Nesse Bloco de anotações Que você vai fazer Pega aqui Copia Cola E vai lá Diretamente Na lista De arquivo E vê se tá Atualizada Se saiu uma atualização Daquele aplicativo Viu como é fácil Fazer Download em Lista de arquivo É muito fácil Não tem Nenhuma pop-up Como você pode ver aqui Não tem Propaganda Não tem Demora O navegador Não fica Sobrecarregado Enfim É uma facilidade Muito grande Pois bem Vamos então Outro exemplo De software Aqui Que também É livre Vamos Exemplificar O Tor Tor Project Project.org A pessoa que quer baixar o Tor Então ela vai acessar o Tor Project.org Ok Qualquer usuário pode vir aqui no download Download Tor Browser Ainda posso escolher a versão aqui Por exemplo português Por exemplo português E fazer o download do Tor Fiz o download do Tor O que que eu vou fazer agora Vou salvar Vamos pegar a lista de arquivo do Tor Clica com o botão direito aqui Copiar link do download E vamos colar Sem colar E Tá Então o que que a gente vai fazer A gente vai colar apenas Tira Isso aqui Que é o exe Todo Tor Browser Install X Tiramos E deixamos assim Dist.tor Project.org Tor Browser 5.0.6 Tá Apertamos enter O que que a gente vai ter A lista de arquivos Tá Temos a lista de arquivos aqui O que que eu quero dessa lista Dessa lista Eu vou querer então O Português do Brasil Então temos aqui Aqui é o DMG Pra Mac Né Temos aqui A lista Vou dar uma baixada Ah tem mais coisas aqui Tem uma lista gigante aqui Você também Pode se deparar com listas assim Tá Então É Pode acontecer O que que a gente vai querer aqui Vamos querer Tor Tor Browser Tor Traço Browser Traço In32 5.0.4 5.0.6 Geralmente vai aparecer assim Tá Mas a versão atualizada É a 5.0.6 Se tiver 5.0.4 Traço 5.0.6 Tá atualizado Não tem problema Vamos querer Dessa lista O Tor Browser Install Tor Browser Traço Install Traço Traço 5.0.6 Aí a gente vai baixando 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 5.0.6 Underline PT Traço PT Por quê? Porque o PT É que tá É que tá em linguagem Português 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 Brasil Não faz muita diferença Nesse caso aqui Mas geralmente vai aparecer assim PT Traço BR Português Brasil PT Traço PT Português Aqui e salvar No meu bloquinho De notas Quando eu quiser Um Tor Browser Novo Uma nova versão Ou se ele já tiver Uma nova versão Ou que eu queira instalar Num computador De alguém Já tá aqui O meu link Pro download Direto Desse aplicativo Direto No caso Em listas Vamos voltar Um diretório Pra ver o que Temos mais aqui Temos também Uma versão Desatualizada Que é a 5.0.5 Vamos dar uma olhadinha Digamos que eu queira Uma versão atualizada Desse software Então eu entro Nesse local E o que Que eu vou procurar Aqui Agora eu tenho Uma mistura gigante De coisas Na outra vez Eu tinha marcado lá Não custa nada Dá uma procurada Tor Browser Installs 5.0.5 Vamos ver aqui PT Traço PT Está aqui O nosso arquivo Que a gente quer O que que é Esse arquivo aqui De baixo Esse arquivo aqui De baixo Não me serve Porque é .exe .asc O que que ele é Ele é só um arquivo Vou abrir na nova guia Ele é só um txt Com uma informação Aqui que é Da assinatura Desse pacote Então isso aqui Não vai me servir O que vai me servir É esse aqui 5.0.5 PT Traço PT .exe Então é isso Que a gente faz Em lista De arquivos A gente procura O software Que a gente quer E baixa ele Via lista Veja Nenhuma pop-up Não sobrecarrega O navegador Com propaganda Com propaganda Não instala Baidu antivírus Não precisa Acessar o baixo Aqui Veja que eu posso Fazer o download Direto por aqui E é isso Então É Isso também É pra fugir De pop-ups De antivírus Etc Por exemplo Tem gente que gosta De ir lá e clicar Pra fazer o download E instalação E baixa junto Baidu Por que? Porque não teve O cuidado De fazer Esse Esse De desmarcar As caixinhas Enfim Não teve o cuidado Na hora da instalação Só que assim O que eu vejo Desses softwares É que eles Induzem o usuário Daquele software A erro Ou seja Eles induzem A pessoa A fazer a instalação Então Dessa forma Fazendo o download Do arquivo em lista Você vai se livrar De um monte De coisa ruim Por que? Por causa Dessa facilidade Que você tem De baixar Os arquivos em lista Vamos dar uma olhadinha Na raiz Então Desse Local Pra ver O que eles tem mais Bom Aqui nesse local Eles tem o targz Que é o arquivo fonte Porque é um software livre No caso Temos também Outras pastas Torbeard Que a gente pode fazer Algum download Se quiser Um torbutton Aqui também Vidalia Bundle Vidalia Win32 Vamos dar uma exploradinha Por exemplo O que eu vou querer Dessa lista Bom Dessa lista Vamos dar uma olhadinha No Vidalia Vamos ver o que temos Aqui no Vidalia Temos o targz Do Vidalia Então não me serve Esse targz Porque eu estou usando Windows Então Se fosse um Linux Me interessaria Também esse targz Vamos dar uma olhadinha Nos bundles Aqui Vidalia Traço bundle Opa Aqui já me interessou Algumas coisas Então temos aqui Vidalia Traço bridge Traço bundle Então esse aqui É um bundle Para instalar Uma bridge Do Vidalia Do tor No caso Do Vidalia Temos aqui Também o Exit bundle E temos O relay bundle Temos aqui Os arquivos Que Que Me interessariam Por exemplo Porque é um GXZ Então temos aqui Se eu for baixar Qualquer um deles Ele vai fazer Uma instalação De um bundle Desse Que ele se propõe aqui De uma bridge No caso Uma ponte Um exit router Um relay router Enfim Vai fazer uma instalação Assim do tipo Bom Não vou baixar aqui Porque Só para Explanação Mesmo Para explicação Desses Downloads De arquivo em lista Você não vai encontrar Geralmente na raiz Isso aqui Mas É possível Que você encontre Bom Vamos ao Google O que que a gente Vai procurar agora Para explicar melhor Sobre essa questão De Download em lista Agora eu estou Fazendo isso Para facilitar O entendimento Mas Eu vou também Fazer o download De arquivos De software proprietário Em breve Também Vamos lá Vou querer o Ubuntu Então vou vir aqui No Google Ubuntu Caímos no site Do Ubuntu.com Vamos fazer a mesma coisa Assim como O Tor No exemplo que eu fiz E no outro pacote Lá do Baixa aqui Estamos aqui Então vamos em Download Eu quero a versão Server .server Quero fazer a instalação Da minha super infraestrutura Etc Etc Tá O que que a gente tem aqui Temos o link De download Se você colocar O mouse aqui Você geralmente Vai ver o link Aqui eu não estou vendo o link Porque provavelmente É um javascript Alguma coisa do tipo Eu também tenho esse Esse aqui Vamos tentar esse aqui Alternative Download Enfim Tá Temos aqui Ali É Algumas Alguns arquivos Né Então Alguns links Aqui tem Ubuntu Desk Ubuntu Server Olha que interessante Eu botei o link O mouse em cima do link E veja aqui embaixo Na barrinha do navegador Temos Release .ubuntu .com 15.10 Ubuntu Server Isso .torrent Tá Então Isso já me leva Ao link direto Pro arquivo Torrent Mas eu quero o arquivo Como é que eu vou fazer Então Vou clicar com o botão Direito Copiar link O que que eu vou fazer Colar Aqui na barra de navegador Só que o que que eu vou fazer Vamos tirar isso aqui Ó Ubuntu Que é o arquivo Né E vamos ao diretório Que é releases.ubuntu.com Barra 15.10 Aqui temos Os arquivos Que podem me interessar Bom Bom Dessa lista Eu quero então A ISO Eu não quero baixar Via torrent Eu não quero Arquivo .torrent Eu quero Arquivo .iso Tá Então temos aqui Ubuntu Desktop AMD 64.iso Eu quero a versão server Então isso aqui Não vai me interessar Vamos descer Vamos descer Ubuntu 15.10 Server 386 .iso Quero a versão de 64 bits Melhor Então vamos ver aqui na lista Subindo Subindo AMD 64.iso Ubuntu 15.10 Server AMD 64.iso Esse aqui me interessou Só clicar aqui E baixar Viu como é simples? Como é fácil assim De baixar Sem pop-up Sem nada Sem baí do antivírus Simplesmente Baixa e instala Ou também Se eu quiser Eu posso ir Para o diretório superior E ver as outras versões Também Se me interessar Alguma versão mais antiga Alguma coisa do tipo Eu posso vir aqui Também na lista Então as versões antigas Aqui 15.04 Vamos ver se me interessa Alguma coisa daqui Eu quero O server AMD 64 Que é a versão 64 bits Então aqui temos 15.04 Server AMD 64.iso Ou então Eu quero a versão mais atual Voltamos Lá na lista E 15.10 Aí vamos lá Aqui na lista AMD 64 Só baixar Gravar um CD E fazer a instalação Poderia ter ido no baixo aqui E clicar lá E baixar direto Ou instalar o antivírus Mas não Vamos fazer dessa forma Que é mais É a menos É a menos complicada É a mais profissional E é a mais limpa A forma mais limpa De se fazer o download De um arquivo Bom Eu expliquei vários Software livre Então No software livre Ubuntu Etc Etc Você vai ter Essas listas No Em outros arquivos Por exemplo Vamos ao Google Novamente Eu tenho um software Que eu uso bastante Chamada VU Player É um software proprietário Eu poderia ir no baixo aqui Mas não Vamos ao site oficial Deles Vamos ao site oficial Clicamos nele Tá O que que a gente tem aqui Aqui a gente não tem Link pra download Não tem escrito nada Download aqui Mas temos VU Player Player Modulander Fields Vamos em VU Player E ver o que que tem lá Ó Aqui tem todas as features Etc Opa Download Versão 2.49 Veja que aqui já tem o link direto Pra versão que eles estão propondo Que é a mais recente E o que que a gente pode fazer Aqui tem o link direto Sem javascript Sem nada Pode ver que se passar o mouse aqui Você vê ali na barrinha de baixo VU Player.com Barra Files Barra VU Player Setup .exe Vamos dar um clique Com o botão direito Copiar link Vamos colar esse link aqui Tá Aqui não tem versionamento Só tem VU Player Setup .exe Vamos tirar esse VU Player Setup .exe E vamos ver Barra Files Veja que aqui temos a lista De coisas que poderiam me interessar Ó Aqui temos a versão VU Player Tudo zipado Veja que Eles estavam me propondo Uma versão VU Player Setup .exe Que é a genérica Mas aqui na lista Se você for dar uma olhadinha melhor VU Player Setup Deu Que é A versão europeia Não me lembro agora Esp De espanhol Fran De francês Ita Itália Ou italiano NLD NLD Que eu também não sei SVR Enfim Outras linguagens O que que tá mais próximo do português Eu não achei PTB Ou PTBR Ou PT Traço PT Mas eu achei Um monte de coisa Simples assim Venho aqui na lista Ao invés de ficar indo Clicando nas coisas Lá Clico aqui Pronto Baixou Instalou Fechou Agora Eu vou guardar Eu vou guardar esse aqui Também No meu exemplo Aqui Por exemplo Se eles atualizarem Versão Só vem ali No Veio Player.com Barra Files Venho aqui na lista Ver se tem uma versão Mais nova Clico nele Baixou Instalou Pronto É isso Vamos ver um outro software Que é mais difícil De fazer Instalação Vamos voltar ao Google Vamos um exemplo De software Por exemplo O Google Chrome Já não tem muito O que fazer Vamos fazer o do Google Chrome Então um exemplo Vamos pesquisar pelo Google Chrome Que É o que É o navegador Todo mundo instala Todo mundo quer baixar Etc Etc Vamos ver Pois bem Eu posso ir aqui no baixar Aqui também Baixar o Baidu E etc Mas não Vamos ao site oficial Do Google Chrome Tá Temos aqui Faça o download Eu poderia clicar aqui Baixou Instalou Pronto Mas O que que ele propõe aqui Para Windows 10 8.1 8.7 Vista XP De 32 bits Tá Mas o navegador Google Chrome Não tem Versão de 64 bits Vamos dar um clique No faça o download Do Google em outra plataforma Vamos clicar Download para outros sistemas Operacionais em desktop Windows 10 8.7 64 bits Veja Ou então Se eu tiver um Linux Mac OS X Pois é Vamos dar um clique aqui Então 64 bits Ele vai me propor Para fazer Definir como Meu navegador padrão Etc Só que eu não vou fazer isso Vamos aceitar e instalar No caso aqui Ele vai fazer o download Desse Chrome Setup Aqui Vamos fazer o download Para exemplo Vamos querer Citar Exemplo Se não Vejamos Vamos clicar aqui Já fez até o download Que é um arquivinho Bem pequeno Clica com o botão direito Copiar link do download Vamos ver se ele tem Lista de arquivo Igual aos softwares livres Que a gente encontra Na internet Ó Veja que aqui Eu vou apagar Esse Chrome Setup .exe Infelizmente Ele não tem Lista de arquivo Então Nesse caso O que a gente faz Ele Tem esse Link Para download Então O que a gente vai fazer Copiar link Do download Em vez de salvar O link Da lista De arquivo A gente pega Esse link E salva O link De download Por que Em caso De nova versão Do Google Por exemplo Google Chrome É só Abrir Esse Esse link E ele vai baixar O instalador Do Google Chrome Então Já pensou Se você precisasse Por exemplo Fazer a instalação Em 10 computadores Baixar 10 vezes Esse Chrome Setup Pode fazer um repositório Local Não tem problema Se ele atualizar A versão Você pega Esse link Baixa e instala Viu como é simples Sem baitu antivírus Sem nada Baixamos E instalamos Pois bem Se o arquivo Não tiver A lista de download Você pode fazer isso Agora Se tiver Você pode pegar O link Para a lista De arquivo E fazer o download Vamos ver Vamos ver um outro Software Que é muito comum Ah Boa ideia Vamos Vou explicar agora Como é que faz A lista Em arquivo Que é um software Livre Por exemplo Direto pelo Google Ao invés De ficar clicando Baixando Etc Etc Vamos fazer De uma forma Mais simples Ainda Já que você Achou muito difícil Fazer download De arquivo Em lista Vamos fazer De uma forma Bem simples Tem um segredo No Google Que o pessoal Conta Que é Você colocar Index of Barra Personal Você tem acesso A uma lista Bem interessante De arquivos Pessoais De pessoas Na internet Não está errada Essa definição E você pode Digitar aqui Index of Personal E vai encontrar Tá Mas agora O que isso tem a ver Com o download De arquivo em lista Se eu digitar Index Of Por exemplo Index of Mozilla Index of Mozilla Olha só Directory Listing Barra Pub Barra Firefox Barra Release Que interessante Vamos dar um clique Nisso Ó Tadam Temos a lista De download Do Firefox Com todas as versões Vamos ver Qual é a versão atual Do Firefox Versão atual Tá lá Embaixo Então temos que rolar Bastante Tem aqui A versão Veja que aqui Tem 5.0 5.0.1 Isso aqui Tá desatualizado O que tá atualizado É isso aqui Você tem que ver O número mais Próximo do atual Por exemplo Se a versão Tá muito antiga 5.0 É porque você Não encontrou a versão Ó Temos aqui 42 42.0 43 44 Beta Por que beta? Porque tem o B Se eu tenho o B É porque ele indica Que é uma versão beta Então eu não quero Versão beta Eu quero uma versão Estável Pra mim fazer Instalação No meu sistema Pois bem Se 44 É a versão beta Então 43 É a versão Pronta Estável Tá Temos aqui 43.0 Não é a versão atual 43.0.1 Ok Temos uma versão Um pouquinho mais Aprofundada Mas não é a versão atual Temos 43.0.2 Não é a versão atual 43.0.3 Possível versão atual Vamos ver se tem a 43.0.4 Não temos 43.0.4 Ainda Então essa É a versão atual Vamos clicar nela Vamos procurar aqui Por Win32 Opa Temos até o Win64 Foi até uma surpresa Pra mim Quando eu vi nessa lista Anteriormente Tinha de 32 bits Mas agora temos então Firefox de 64 bits Por que 64? Porque aqui Win32 Win64 Vamos clicar no Win64 Aqui temos Af, An, Ar O que significa isso? É a linguagem abreviada Vamos então procurar Pela PTBR Ó Aqui nessa lista Temos PT Traço BR BR maiúsculo PT PT Que é o de Português de Portugal Vamos dar um cliquezinho Na PTBR Que é o BR do Brasil Né? O EBR Simples e fácil Olha só Clica aqui Baixa e instala Firefox Firefox Fechou Legal não? Então É... Vamos a um outro software Também pra exemplificar Eu vou querer instalar o Fedora Index Off Fedora Enter Vejam aqui ó Download Fedora Project Vamos ver o que que tá mais próximo aqui ó Index Off Barra Pub Barra Fedora É Fedora Barra Linux Vamos dar um clique Temos Atomic Core Mas que que é isso Gente Vamos ver Ah tá Fedora Linux Atomic Core Tá eu não sei onde é que tá isso Vamos dar uma procurada Vamos começar de baixo pra cima Updates 10 Versão mais atual 23 Porque não temos A 24 né E 386 64 Meu sistema Que eu quero é de 64 bits Mas que estranho Cadê a ISO Vamos dar um clique aqui Veja Aqui não é o local da ISO Aqui é o local de arquivos de Instalação e atualização Por que que aqui é o local de Instalação e atualização Porque aqui não tem Nada que Me indique que é uma ISO Vamos dar um voltar né Pra gente Directory Pra voltar Vamos voltar novamente Aqui temos os updates Veja o nome da pasta Updates Temos releases Extras Development Core Atomic Vamos dar um clique então Em releases Releases Versão mais atual 23 Porque não temos a 24 E a 22 Também temos Mas então a 22 É desatualizada A 23 é atual Ah que interessante Olha só Images Live Server Images Remete a uma ISO Vamos então ver Images Temos uma pasta aqui Não temos a ISO Aqui Live Vamos dar uma olhada Quero de 64 bits Chegamos a ISO Olha só Então temos aqui Live KDE Live LXDE Pois bem Eu não quero Live Vamos dar um voltar Voltar novamente Vamos dar uma olhadinha Em server Aqui provavelmente Ó 64 ISO Fedora server Tá mas eu não quero Server Eu quero o workstation Que é o do desktop Né O que chama workstation Desktop Vamos dar um voltar Voltar Workstation Vamos dar uma olhadinha Workstation Quero versão de 64 bits Quero uma ISO Chegamos ao Workstation Net install E o live Workstation Viu como é simples Encontrar uma ISO Para download Isso Download direto Se eu clicar lá na ISO Já vai baixar a ISO Já vai fazer o download Para mim Temos Everting Vamos dar uma olhadinha Everting Everting é completo Né Como você pode ver Lá no Mas aqui não temos a ISO Vamos ver Cloud Images Aqui também não temos Olha só que interessante O que a gente achou aqui Para instalação já direta Com VirtualBox Legal né Então a gente vai descobrindo Muita coisa Nessas Nessas listas Que estão prontas E a pessoa acaba baixando Por exemplo Um DVD ISO Uma coisa assim do tipo Mas tem muitas outras coisas Que a gente pode ver Já tinha ali Versão pronta Para VirtualBox Encontramos a Workstation As lives Os live CDs Os servers Que no caso é só o shell O shell mínimo Encontramos as ISOs do server As ISOs do Workstation Que é o desktop Encontramos a live Images Etc Então Nessas listas A gente encontra Muita coisa Coisa que Se você clicar No baixo aqui E download aqui Você não vai ver São coisas que estão Internas Mas que É Possível acessar Viu que interessante Se a gente quiser A gente pode dar uma voltada Aqui em Fedora Temos aqui outras coisas Também Por exemplo Repositório EPEL Vamos dar uma olhadinha Aqui eu poderia Por exemplo Baixar O E esse diretório Também me interessa Poderia baixar Por exemplo Repositório Para o CintiOS Clicando aqui O meu CintiOS É o versão 7 Clica Baixa Instala Fechou Viu como é simples Bom Essa é A explicação Então Como você pode fazer Download de arquivo Em listas É Vimos como fazer O download de arquivo Em lista Clicando E Com o botão direito No No gerenciador Download Do Firefox E fazer o download Via Lista Também vimos Um aplicativo Que é o Google Chrome Que não pode ser Baixado em lista Mas temos o link Para download Então a gente pode Clicar e Guardar o link Para download Que foi esse caso Aqui Né Desse aqui E Também Um software Proprietário Mas que também Tem download De arquivo em lista Porque a gente Viu lá Temos o Tor Project Que foi o exemplo Que eu dei Para download De arquivo em lista E o do LibreOffice Também Então Fizemos O download Do Google Chrome Do Veo Player Do Tor Browser Sem Vai do antivírus Sem nada Sem baixa Aqui Sem nada Simplesmente Fazendo o download De arquivo Em lista Bom Então é isso Eu espero Que os profissionais Entendam Então Como fazer o download De arquivo De uma forma Mais profissional E também Guardar os links Para várias instalações Como você vai fazer Uma instalação De sei lá Dez computadores Temos as listas Aqui Você pode montar O repositório local O que é o repositório local Que a gente chama É você baixar Isso aqui Tudo Para o seu computador Para depois Ir instalando Nas máquinas Viu como é simples Simples Fácil Rápido Direto Clica aqui Pronto Fecha Instala Fechou É isso Então Até o próximo Tutorial Com mais Dicas De como fazer Downloads De arquivo Em lista Para profissionais Isso aqui Não é para usuário Comum fazer Porque usuários Não vão fazer Não vão precisar Download de arquivo Em lista Mas para profissionais Isso aqui é muito bom Tanto profissionais Quanto aquelas pessoas Que já tem um conhecimento De fazer Baixar coisa Etc Faz o download De arquivo em lista E é isso Até o próximo Tutorial